Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Vamos ver vagas de emprego em home office? Eu já estou logada na minha conta do LinkedIn. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como exemplo, como encontrar vagas de emprego em home office usando apenas aqui o LinkedIn. Eu já tenho a minha conta, se você não tem, eu recomendo, aconselho que você crie, é gratuito e ele funciona como se fosse o seu currículo na internet. Logo que você criar a sua conta no LinkedIn, você vai preencher informações como se fosse o seu currículo. Então ele vai ser uma versão enxuta do seu currículo e já já você vai entender por que que isso é importante também. Você vai conseguir se candidatar a vagas apenas utilizando também as informações que você coloca aqui na sua conta do LinkedIn. Bom, como é que a gente encontra, a gente localiza vagas de home office? Faz exatamente esse caminho que eu vou mostrar pra você. Aqui em cima tem essa opção de vagas, tá? Logo do lado de início, minha rede e tem aqui vagas. A gente vai clicar aqui e aqui em vagas nós vamos digitar a palavra home office. Eu recomendo que você faça apenas isso, tá? Escreva apenas home office. E aqui em pesquisar localidade, que você não coloca inclusive a sua cidade. Não faça isso, tá? Porque eu vou te explicar já já. Então deixa assim sem localidade e clica em pesquisar. Bom, de cara que ele já me mostra 611 resultados. É claro que você precisa analisar vaga por vaga e entender na descrição das vagas se você pode se candidatar a elas, se está dentro do seu perfil, dentro da vaga de emprego que você está buscando, de acordo também com a sua formação, enfim. Por que que eu disse pra você não colocar a sua localidade, tá? Ou seja, a cidade de onde você vem. Porque aqui nas vagas que aparecem, algumas elas especificam pra cidade que elas querem, outras não. E aí nesse caso, como o trabalho home office é um trabalho remoto, é possível que você se candidate a uma vaga em São Paulo e possa trabalhar da cidade onde você está, por exemplo, se está em Salvador. Por exemplo, eu estou em Salvador. Vamos ver aqui então as vagas que apareceram aqui. Só nessa primeira página, eu contei, são 25 vagas. Apenas nessa primeira aqui. E é claro que você pode ir pras páginas seguintes, tá? É claro que a gente não vai ver todas as vagas que não tem condições em um vídeo de fazer isso, tá bom? Mas segue esses passos. Do dia que você vir esse vídeo aqui, vão aparecer outras opções, mas só pra você entender como é que você busca aqui vagas de emprego. Senior Software Developer. Então aqui já é na área de TI. Vamos clicar aqui. Aí você clica e aqui do lado ele vai dar a descrição da vaga. A gente já vê de cara que ela é de São Paulo, tá? A origem da vaga é em São Paulo e aqui você vai ter mais informações. Aqui tem um resumo da vaga. Zero por dez a concorrência. 71 candidatos, ou seja, 71 pessoas já se candidataram. Aqui tem informações sobre a empresa, conexões, enfim. Aqui tem a descrição da vaga. Ela fala um pouco aqui da empresa. Vou passar aqui pra baixo. Requisitos. Aí ele dá as informações para as pessoas que são da área de TI, tá? O conhecimento e desenvolvimento de aplicações web. Utilizando aí tem aqui as palavras que são bem complicadas e eu não entendo nada delas porque eu não sou dessa área. Ele fala também alguma coisa aqui sobre desenvolvimento mobile. Trabalho em equipe, visão corporativa. Beleza. Aqui ele vai dizer forma de contratação CLT ou PJ com benefícios. PJ é pessoa jurídica, tá? Ou seja, se você quiser trabalhar como autônomo, você tem... você é microempreendedor individual com benefícios. Aí ele diz aqui os benefícios, vale refeição, férias remuneradas, inglês, horário flexível, barra home office. Ele não entra muito em detalhes, mas aqui já é uma opção de trabalho em home office. Você vai ver, inclusive, seguindo esses passos que eu tô mostrando pra você, várias empresas oferecendo possibilidade de trabalho em home office. Então, eles contratam na cidade, mas é possível também trabalhar em home office. Alguns também são home office parcial. Trabalho alguns dias na empresa e outros dias em home office. Vamos pra frente, tá? Aqui você vai ver mais informações sobre a vaga lendo aqui. A segunda que tá aqui abaixo, logo abaixo, se eu não me engano, também é na área de TI. Tem muita coisa, né? Pra área de TI. Ou vendas. A maior parte das ofertas de emprego são pra ou vendas ou pra TI. Então, vamos aqui. Recruter. Então, aqui é pra recrutador. Está buscando profissionais pra atuar como desenvolvedor Java em um dos nossos grandes projetos internacionais em Curitiba. Curitiba. Então, aqui ele já diz, ó, que é pra Curitiba. Beleza? A origem da vaga é Curitiba, mas ele aqui especifica que é pra trabalhar em Curitiba. Então, aqui o pessoal de Curitiba já viu que tem opções também de trabalho em home office. Horário comercial flexível. É possibilidade de ir home office duas vezes na semana, tá? Aquilo que eu acabei de falar. Aí, aqui ele permite que você trabalhe alguns dias na empresa e dois dias, duas vezes na semana em home office. E aqui ele vai dando mais especificações sobre a vaga. Aqui tem outra vaga de trabalho em TI, né? Senior Software Developer.net. Home office. Aqui também é outra vaga pra trabalhar em home office na área de TI. São Paulo, analista de dados e cobrança aqui da Nextel. Vamos abrir essa da Nextel. Analista de dados e cobrança pra trabalhar na Nextel. A origem da vaga São Paulo. Vamos aqui ver a descrição da vaga. Ele fala sobre a responsabilidade de gestão de qualidade e base de dados cadastrais, modelagem preditiva. Vamos ver, formação imprescindível, formação superior completa nas áreas de exatas. Aqui ele já vai dizendo. Aqui em localização também já vi que é pra São Paulo. E ele também tem vagas pra deficientes. Olha, ele fala que valorizamos a diversidade. Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação das vagas. E a função do trabalho é estratégia e planejamento. Onde aqui ele diz aqui que é o trabalho em home office aqui na área de benefícios. Quando você quer ver se o trabalho encaixa com home office, geralmente tá aqui na parte de benefícios. Então tem que vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, participação nos resultados, plano de telefonia Nextel, bicicletário no prédio, facilidade de serviços no prédio, manicure, lavanderia, correios. Aí aqui ele diz, ó, home office conforme política. Eu não sei exatamente o que significa conforme política, mas significa que existe a oportunidade de trabalhar em home office. E aqui tem que conhecer como funciona a política da empresa pra o trabalho em home office. Ele aqui não especificou, mas em outras vagas a gente já viu que na política ele trabalha alguns dias em casa e outros dias na empresa. Aqui a gente não sabe exatamente o que é, mas existe a possibilidade de trabalho em home office e é pra trabalhar em São Paulo. Aqui são pras pessoas que são de São Paulo. Desenvolvedor JavaScript em Recife, Pernambuco. 53 candidatos, já até esse momento do vídeo. Buscamos um profissional proativo, autônomo, capaz de se autogerenciar. Gente, isso aqui é uma coisa que você vai encontrar muito, é algo que precisa ser desenvolvido. Se você quer trabalhar em casa, se você quer trabalhar em home office, precisa desenvolver essa habilidade de se autogerenciar. O que isso significa? Significa que você não precisa ter um chefe cobrando você. A empresa estipula quais são as metas que você precisa alcançar, porque o trabalho em home office atualmente, e também de acordo com as regulamentações depois da reforma trabalhista, o trabalho é remunerado pelos resultados, e não necessariamente pelas horas de trabalho. Então, pelos resultados. Por isso é necessário isso aqui, que você seja capaz de se autogerenciar. Vamos voltar aqui pra vaga. Então, é mais uma vaga na área de TI. Precisa ter conhecimento em Java, familiaridades, aí ele vai dando as especificações, gente, aqui da área que eu não entendo. Aqui tem local, Recife, Pernambuco, remuneração, pessoa jurídica até 4 mil. Então, aqui no caso não é contratação em CLT, você precisa ser um meio, microempreendedor individual, e a remuneração até de 4 mil, pelo que eu entendi aqui. E aí ele dá as especificações aqui em cima, ele disse também em requisitos, residir em Recife ou região metropolitana de Recife, Pernambuco. E aqui, sobre o ambiente, ele diz que é home office parcial. E especifica mais ainda, né? Interessante essa vaga aqui, ele tá bem claro. Dois a três dias internos em um dos nossos clientes parceiros. Então, a maior parte dos dias você vai trabalhar em casa. E dois ou três dias internos em um dos nossos clientes, em um dos clientes da empresa. que é essa aqui, ó, Intellectify. É a Intellectify. Aí você tem que vir aqui no LinkedIn. Se você tá vendo esse vídeo aqui várias semanas depois, essa vaga não aparece mais como disponível, tá só um exemplo, a vaga não aparece mais como disponível, como é que você faz? Você já sabe que essa empresa contrata pra trabalhar em home office. Então, o que é que eu recomendo que você faça? Que você venha aqui e salve. Quando você clica em salvar, todas as vagas que essa empresa disponibilizar no LinkedIn, você vai ser notificado por e-mail. Então, é uma forma de você ficar antenado. Quem quer vaga de emprego, gente, tem que ficar vendo direto. Tem que, né? Que nem jornal. Antigamente a gente via sempre as vagas de emprego em jornal. Todos os dias tinha que ver as vagas de emprego que apareciam no jornal. Pois, hoje você não precisa de um jornal impresso. Você vem no LinkedIn. E se você assinar aqui, clicar em salvar pras empresas que você já viu, eu tô mostrando pra você empresas que contratam pra trabalhar em home office, você clica em salvar e vai ser notificado das vagas que surgirem. Outra coisa. Você viu aqui, você... No dia da pesquisa, tá? Um dia diferente desse dia de gravação. Você viu uma vaga que te interessou. Como é que você faz pra se candidatar à vaga? Elas já dão essa opção aqui, ó. Candidatura simplificada. Nem todas, tá? Mas hoje em dia a maioria delas oferecem. Candidatura simplificada. E aí, o que é que você faz? Quando você clica aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui. E eu vou aqui colocar o meu e-mail. Se eu quiser, o telefone. E se eu quiser, eu posso carregar o currículo impresso. Por que que é opcional? Porque o que você digitou, logo quando você criou a sua conta, você criou o seu currículo, aqueles dados vão ser enviados pra empresa que você clicou em se candidatar, tá bom? Aqui, depois de preencher tudo isso aqui, vai aparecer aqui a opção de enviar. E aí você se candidata a essa vaga. Outra vaga aqui, ó, pra Curitiba. Analista de teste de automação. Então, analista de teste de automação. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas também na área de sistema de informações. Precisa ter inglês. E é pra trabalhar em... É possibilidade de trabalho em home office também. Mais vagas aqui. Outra é no Rio de Janeiro, tá? Vamos variar aqui um pouquinho. Rio de Janeiro, flexibilidade de horário, Possibilidade de home office parcial. Então, na área de TI aqui. Vamos ver em outra função fora de TI. Tem muita coisa em TI. Mas esse aqui é, olha só, Instituto Ayrton Senna. Pra trabalhar como agente técnico. Aqui já é de Santa Catarina. Tá? Pra trabalhar em Santa Catarina, que tá dizendo. E aqui em perfil ele diz, olha só, Capacidade de trabalhar em home office. Autogestão na administração do tempo e das tarefas. Média de 30 horas semanais. Familiaridade com videoconferências, Skype e ferramentas do Google Drive. Porque é um trabalho remoto. Vai atuar à distância. Pelo visto, ele vai dar um apoio pedagógico. Por último aqui, só pra finalizar, encontrei uma vaga na minha cidade. Que é Salvador, Bahia. Que é agente de viagem, tá? Mas aqui não é em CLT. Já vi aqui que é pra atuar como um consultor. Como um freelancer. Mas é aqui, olha. Atividade autônoma. E aqui abaixo ele dá informações que pode ser iniciante. E a possibilidade de trabalho em home office. Tá? É isso. Segue essas dicas. Se cadastra, faz o seu currículo aqui no LinkedIn. E clica em salvar nas empresas que você já identificou que contratam em home office. Vou deixar mais informações aqui abaixo do vídeo. E se você tem interesse em trabalhar por conta própria. Que é o que eu recomendo. Trabalhando por conta própria em home office. Você tem possibilidades de ganhos muito maiores. E você não precisa ficar correndo atrás de empregos, tá? Você mesmo trabalha pela internet. Eu ensino como fazer isso dentro do meu programa. Home office expert. E eu deixo pra você o meu ebook gratuito. Pra você baixar agora. 10 passos simples pra criar um negócio online. E construir autoridade trabalhando em casa. Disponível pra baixar gratuitamente agora, tá? É isso. Eu fico por aqui. Você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.